E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui muito legal. Eu vou pegar o campo harmônico aqui de som maior como base, mas pode ser feito aí para outros também, outras tonalidades. Eu vou tirar a sétima de todos os acordos de campo harmônico e vou adicionar a sexta no lugar. E vamos ver como é que vai ficar esse som aqui. Eu gosto muito de usar. Bom, campo harmônico de sol, todo mundo já conhece, mas eu vou passar aqui. Sol com a sétima maior, Lá menor sete, Si menor sete, todos com a sétima. Dó com a sétima maior, Ré com a sétima, Mi menor com a sétima. Fá sozinha menor, sétima e quinta bemol e volta no Sol com a sétima maior. Agora esse campo harmônico com a sétima, em todos os acordes. Então vai virar aqui um Sol com sétima. Olha a diferença. Agora eu vou pegar aqui o 2, 5, 1 de Sol com a sétima e depois eu vou mudar o Sol com a sétima. Vamos mudar tocando para a galera poder perceber a diferença aí. 1, 2, 5, 1 com a sétima. Com todos os 3 acordes com a sétima. 1, 2, 5, 1 com a sétima. 1, 2, 5, 1 com a sétima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Beleza? Então essa foi a dica aí Dá pra passar pras outras tonalidades também Que fica sensacional Beleza? É isso aí